Gente, eu terminei a minha prova Vocês colocaram o que é na 3, hein? Eu coloquei V, V, F Eu coloquei F, F e V Eu coloquei diferente de você Meu Deus, e o 3 era de verdadeiro e falso, é? Eu achava que era de marcar X Eu botei foi o marcar X